Durante a tarde, promotores do Ministério Público Estadual discutiram medidas emergenciais para atender os municípios do Noroeste do Espírito Santo, que serão prejudicados pela lama de rejeitos que chega ao Estado. As duas principais ações são relacionadas ao abastecimento de água para a população e o ressarcimento aos que têm o trabalho com a pesca como principal renda familiar. Um resguardo às populações que são diretamente afetadas e que, na verdade, se valiam e sobreviviam a partir do curso do Rio Doce e outra com a perspectiva de garantir o abastecimento público humano nas cidades de Colatina e de Baixo Guandu. Dessa forma, a gente entende que a gente consegue minimizar um pouco o dano que vai ser diretamente sofrido pelas duas comunidades. A Samarco, responsável pelas barragens que romperam em Mariana e Ouro Preto em Minas Gerais, passa a fornecer ao Estado, após uma decisão liminar, um helicóptero para sobrevoar a porção capixaba do Rio Doce. Profissionais do IEMA deverão coletar água do rio antes, durante e após a passagem dos rejeitos para verificar a qualidade da água. Em cidades mineiras, por onde corta o Rio Doce, pescadores sofrem com a perda dos peixes. Espécies dificilmente pescadas surgem às margens do rio mortas, impróprias para o consumo. Uma lama que a gente não sabe, nós não temos estudos técnicos sobre o que existe nessa lama, se existe metal pesado, se não existe metal pesado, qual particulado que existe nessa lama, a fim de possibilitar futuramente a liberação do recolhimento para as estações de tratamento de água e disponibilização para a população. Enquanto a qualidade da água não for analisada após a passagem dos rejeitos, a distribuição em Colatina e Baixo Guandu continua suspensa. O Ministério Público Estadual avalia que as consequências desse desastre ambiental vão afetar as próximas gerações. Será um problema a curtíssimo prazo, de forma imediata, médio e longo prazo. E quando eu digo longo prazo, envolve gerações. Não é com 5, com 10, com 20 anos que vamos recompor esse dano ambiental. Nós vamos ter que recuperar, custe o que custar, a Samarco Mineração vai fazer tudo que estiver ao seu alcance e tudo que for de disponibilidade financeira para a recuperação desse rio e da maior bacia hidrográfica do Estado do Espírito Santo. Obrigado.